Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro inaugura hoje à tarde a usina hidrelétrica de Baixo Iguaçu, em Capanema, no Paraná. No começo do dia, o presidente recebeu no Palácio do Planalto jornalistas brasileiros para um café da manhã. A repórter Luciana Colares de Holanda acompanhou e conversa com a gente agora. Oi, Luciana, boa tarde para você. Olá, boa tarde. Esse foi o quarto café da manhã com a imprensa. O presidente Jair Bolsonaro recebeu aqui no Palácio do Planalto, num clima de total descontração, jornalistas de diversos veículos. E no cardápio, a reforma da Previdência como prato principal. O presidente reforçou que é fundamental que o texto seja aprovado pelo Congresso para que ocorra um ajuste das contas públicas. E ele também chamou a reforma da Previdência de projeto mãe, porque, segundo ele, outras pautas prioritárias para o país dependem deste sim dos parlamentares. Jair Bolsonaro também falou sobre outros assuntos. Ele lembrou, por exemplo, que a arrecadação com as privatizações no setor de infraestrutura, só nesses primeiros cinco meses de governo, já superou os R$ 9 bilhões. Ele ratificou a intenção de firmar um intercâmbio com Israel na área de dessalinização da água e comentou ainda sobre o decreto das armas, que foi alterado após questionamentos na Justiça e no Congresso, mas segundo o governo, que não teve a sua essência modificada. Eu continuo por aqui e volto a qualquer momento com outras informações. Roberto. Obrigado, Luciana, pelas informações. E esse recado agora é para os estudantes. Fim do prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A repórter Alessandra Lago tem outras informações para a gente, direto do Rio de Janeiro. O prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Enem termina hoje. O valor é de R$ 85,00 e pode ser quitado em agências bancárias, casas lotéricas e correios. Lembrando que a inscrição só é confirmada após o pagamento da taxa. Quem teve direito à isenção da taxa e fez a inscrição no prazo não precisa se preocupar. Mais de 6,3 milhões de pessoas se inscreveram no Enem. As provas serão aplicadas em dois domingos, 3 e 10 de novembro. E os estudantes que fizeram o Enem em 2018 podem consultar a partir desta quinta-feira as instituições e as vagas para concorrer na rodada de junho do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Essas vagas se referem ao segundo semestre de 2019. As inscrições começam no dia 4 de junho e vão até o dia 7. O aluno cadastra sua nota no Enem e aguarda para ver se conseguiu ser classificado dentro da sua opção. No dia 7 de junho sai a classificação final. A aprovação depende do número de vagas e o total de inscritos. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago para o Governo Agora. E o Governo Agora termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto